e fala pessoal do youtube agora chegamos aqui no é peraí que deu um problema aqui na ai ai quase que eu me arrebento agora a câmera estava embaçada pessoal estava sujo atrás deu um limpei aqui ficou legal aqui é o sítio maciel guarabira paraíba na verdade o maciel fica mais à frente né tem um povoado lá à frente as casas vamos chegar lá araújo está ali esperando as cigarras cantando 35 quilômetros rodados até aqui nós vamos completar aí no mínimo 60 quilômetros pedal excelente por volta de três de três a quatro de três a quatro horas de pedal aí se inscrevendo bater a meta a chegar e aí 100 mil inscritos meus amigos para ganhar a plaquinha prateada do youtube e olha só que é interessante ué se alguém souber pessoal que que ave é essa que está cantando pássaro olha só eu nunca ouvi isso na minha vida peraí parece que vem aqui dessa árvore aqui ó ué 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 a voou eu o cacará é o gavião pessoal aparece olha lá usou ali é o grandão em o bicho Olha pessoal Encontramos aqui um Não sei se é caga Do jabuti O jabuti amarelo Olha Não dá o zoom não Agora o problema é o seguinte Tem que colocar ele ali Ou pra lá Tá até cheio por sinal Isso aqui é Maciel pessoal Sítio Maciel Estamos próximos ali Das casas Como é que é? Coloca ele ali Ele não quer água não Não fala assim Tu consegue colocar ele ali? Isso é jabuti Não sei Mostra aqui Pra o pessoal ver É jabuti não é de água não Ele tá fazendo cocô? Não Coloca ele ali Porque se não Algum carro que passar Vai matá-lo É de água esse bicho? É aquático Todo animal assim é aquático Coloca ali Ali Ele tava passando pra ali Então coloca ali Ali no cantinho Vamos filmar aqui Pra galera ver Podem depois Que ele vai voltar É Coloca aí no cantinho Pronto Foi embora Foi embora Pessoal É o famoso jabuti É o jabuti É Vamos seguir aqui E aí pessoal Estamos aqui Chegando aqui Próximo ao Marcial ainda É longe Uma casa aqui Bem bonita Antiga 1905 Se eu não tô enganado Ali tá escrito 85 Não 1905 Ou 1805 Antiga mesmo Olha Eu vou mostrar aqui A entrada dessa fazenda Como que é bonita O famoso Isso aqui pessoal Alguém sabe Alguém não sabe Vai saber agora O que é isso aqui Isso aqui Feito com trilho De trem Isso aqui galera É o famoso Mataburro Conhecido por Mataburro Agora não sei Se é o nome certo Como assim Mataburro Simplesmente Pra Eles não passarem De lá Pra cá Pra rua E irem embora Então aqui Não passa nenhum Porque se ele vier Ele vai quebrar A pata dele aqui E o que vai acontecer Vai ter que ser Sacrificado E ele é esperto Ele não passa não Aqui na brecha Vamos supor Ele vai passar Puf Aí dá errado É o famoso Mataburro Olha eles ali É o gado Nelore Fazenda bonita Grande E aqui chegou Pessoal É Maciel Não sei Se aqui é Maciel de cima Ou Maciel de baixo O pessoal chama Parece que Ali pra cima Tem mais umas casas Deve ser Maciel de cima Que é zona rural De Guarabira Na Paraíba Estou aqui Com o Araújo Aqui Uma fachada Aqui De um casarão Antigo Modelo antigo Daquelas Das casas De antiguidade Mais um aqui Bem antigo Aqui é o Da família Do Marcos Ativa Ei Marcos Ativa Tá passando Tá passando aqui Marcos Ó No Maciel Vamos até ali A frente Tá calçado aqui Não era calçado Antes Que a prefeitura Calçou Ficou bacana Se tiver tremendo Eu vou pedir desculpas A vocês Porque Estou gravando Com o celular Coloquei aqui A estabilização Mas Não sei se vai funcionar Se funcionar Vocês vão ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu encaixei Aqui O celular Estava caindo A bicicleta Aqui está Na maneira Marcha Está ruim Para andar Colocar aqui Na pesada Não dá Não Tem que ir Assim Agora Ver se eu consigo Trocar aqui De mão Espera aí Muita calma Nessa hora Consegui Pronto Agora A marcha Ficou melhor Para Colocar um pouco Mais Os cachorros Aqui Eu acho Que vai tremer A imagem Tenho quase Certeza Coloquei aqui No estabilizador Automático O celular Cadê Araújo? Ah Vem aqui Assembleia De Deus Ali Igreja Já passei Por aqui No pedal Noturno Pessoal Também A noite Com a turma Com o grupo Corujas Bike Guarapira Seguindo aqui Devagar Vou até o fim Chegar ali Chegar ali no fim Eu paro de gravar Tem seis Cinco minutos Eu acho que aqui é o fim Tem uma igrejinha ali É o fim É uma igrejinha Uma capela Quebra-molas aqui Lombada Quebra-molas Enfim Dependendo da região Aqui chamamos de quebra-molas Os pessoal Os pessoal chamam de Lombada Também Em outros lugares Acho que é o nome correto Lombadas 2007 É uma pracinha aqui A igrejinha Vamos seguir aqui Saindo do Maciel Vamos passar no sítio Passagem É que antecedem aí Os municípios de Arasagi E Guarabira Mas o sítio em si Pertence ao território Guarabirense Valeu Já já volta aí Pessoal